Usar óculos e aparelho auditivo ou usar óculos e implante coclear, isso pode ser um drama na sua vida, pelo menos foi um drama na minha vida e eu espero que hoje eu finalmente tenha conseguido resolver esse probleminha que estava me perturbando aí há alguns meses. Em junho, pessoal, eu descobri que a minha visão tinha apenhorado mais e finalmente cheguei no ponto de precisar de óculos multifocais. E isso estava me atormentando pelo seguinte e simples motivo, eu uso implante coclear e ele ocupa bastante espaço atrás da minha orelha. Quando eu coloco esse meu óculos de perto, o que acontece? A haste dele é tamanho padrão comum e ela empurra o meu implante para fora da orelha, então 5 minutos com óculos o implante cai. O que acontece? Desde então, eu tenho usado, desde junho, quando eu fiz essa lente aqui, eu acabo usando óculos assim. Olha só, que horror! Levanto a haste. E aí, se eu fosse usar o multifocal dessa forma, seria impossível usar o multifocal. Fiz semanas de pesquisas aí, aproveitei uma viagem para os Estados Unidos e finalmente consegui uma armação de óculos que tem hastes finíssimas de titânio e tem o tamanho desse óculos aqui que eu já estou acostumada. Armação bem coloridona, chamativa, como eu gosto. Tendo finalmente conseguido essa armação, eu fui para a segunda etapa da minha saga, que era encontrar uma ótica de confiança para fazer as primeiras lentes multifocais, porque afinal isso requer uma adaptação e tudo mais. E eu confio muito e sempre peço e inclusive sempre incentivo vocês a fazerem a mesma coisa quando a gente está falando aí do rolê da audição, mas em tudo na vida, pedir indicações de confiança para pessoas que você confia muito e que já são mais avançadas no rolê no qual você está entrando, eu acho que isso é fundamental. E foi isso que eu fiz. Eu pedi indicação para uma grande amiga minha, a Cacá Perniza, que me indicou na semana passada as óticas Lana, aqui no Rio de Janeiro. Entrei em contato com eles pelo WhatsApp e a gente marcou uma visita aqui em casa. A Rafaela, que é a consultora deles, acabou de sair daqui, a gente conversou bastante, ela me explicou um monte de coisa bacana e chegamos à conclusão de que a minha primeira lente multifocal vai ser uma lente da Zeiss, que é uma marca alemã. E o que eu mais gostei aí do que ela me explicou, que eu consegui entender, porque eu confesso para vocês que é tão confuso quanto comprar um aparelho auditivo, porque são muitos fabricantes, são muitas tecnologias diferentes, muitas palavras novas e é difícil da pessoa entender. E é engraçado que a minha experiência aqui hoje com os óculos me fez pensar muito nas pessoas que estão novatas aí no rolê do primeiro aparelho auditivo, como é confuso, como dá medo, você quer ter certeza que está fazendo a escolha certa e para isso nada melhor do que ser conduzido nessa jornada por alguém que está disposto a te ouvir, tirar suas dúvidas e que não fica nessa perturbação da venda. Então eu estou encantada aqui com o atendimento que eu recebi da Rafaela, porque em nenhum momento a gente falou em venda, muito pelo contrário, só no meu estilo de vida, saber do que eu faço, se eu passo o dia todo na frente do computador e eu passo, ou na frente do celular. Várias questões aí até que ela conseguisse me indicar qual seria a melhor lente, o melhor fabricante, melhor tecnologia para mim. Então a primeira vai ser uma Zaz, tá? Não sei se vocês aí que já usam, me contam o que vocês acham dela. O que me deixou mais em passo com essa escolha foi que a Zaz oferece três meses de garantia caso eu não me adapte com o multifocal. Isso é o medo que eu tenho, porque afinal o meu cérebro aí é todo programado para adaptações e readaptações da audição em função das próteses auditivas e eu não sei como é que ele vai se comportar com a minha visão, porque afinal quem ouve é o cérebro, quem enxerga é o cérebro também e o coitado do meu cérebro precisa ouvir e agora para enxergar como a ajudinha da tecnologia ele pode, sei lá, se rebelar e aí eu tô ferrada, né, gente? Mas enfim, anotei aqui algumas coisas que eu achei legais para compartilhar com vocês. Primeiro, isso dos três meses para garantia da adaptação, se eu não me adaptar, eles vão me mandar uma lente para perto, uma lente para longe, eu fico com dois óculos aí e vou mudando conforme for necessário. Um ano de garantia contra arranhões e manchas e quem tem criança em casa, quem derruba óculos no chão, quem tem o óculos arrancado do rosto por criança sabe do que eu tô falando, né? Então, ótimo, quanto mais garantia, mais feliz a gente fica. 100% de proteção UV, que é ótimo para quem mora numa cidade como o Rio de Janeiro, aqui como eu, tem muito sol, agora até tá com pouco sol aqui em casa, mas o sol é uma constante na nossa vida e a gente tem que proteger aí a visão dos efeitos nocivos dos raios UV. Outra coisa é que ela vai ter aquela lente fotofusion que vai ficando escura com a incidência de raios solares. Então, acho ótimo, não gosto dessa sensação, saio de casa, esqueço óculos escuros e aí estrago um passeio pra praia, estrago outro passeio, porque não aguenta a claridade. Então, vários fatores aí que juntos fazem a gente tomar uma decisão. Quando os óculos chegarem, eu vou relatar pra vocês como é que tá sendo esse processo de adaptação. Eu tô ansiosa, tá? Porque é muita coisa pra um cérebro só, mas eu sei que vou fazer todo possível pra dar certo. E, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês a respeito disso aí é que, conversando com o pessoal das Óticas Lana, expliquei essa situação aí de pessoas como eu, que usam próteses auditivas e tudo mais, na próxima visita da Rafa, ela vai tentar trazer, e eu vou mostrar pra vocês, todas as armações que eles têm, que são finíssimas aí, para que vocês que são do Rio de Janeiro, estão na mesma saga que eu, possam ter mais opções. E eles também ofereceram, eu adorei, 20% de desconto pra todo mundo que vier do Crônicas da Surdez, que for membro do Clube dos Surdos que ouvem, e que se identificar através do cupom CRÔNICASDA SURDEZ20. Então, se esse for o seu caso, vocês podem mandar uma mensagem pra eles aqui pelo Instagram, que serão prontamente atendidos, tá bom? E quem já tá nesse rolê, aparelho adjetivo, implante coclear e óculos multifocais, por favor, deixe uma palavrinha de incentivo nesse post, me conte as suas dicas, as técnicas que você usou pra se adaptar mais rápido, que eu tô muito ansiosa pra saber.